A gente muda de assunto agora para falar sobre a alta incidência de casos com picada de escorpiões que tem gerado muita preocupação e alerta aqui em Três Lagos. Somente neste ano, 431 pessoas foram picadas por este animal aqui na cidade. E você sabe quais são os malefícios que o veneno pode causar ao corpo? Acompanhe a reportagem. O escorpião é um animal peçonhento que tem a capacidade de produzir a peçanha, também chamada de veneno. Esse veneno pode ser injetado através do ferrão, que fica na ponta da cauda do animal. No Brasil, são encontrados quatro tipos de escorpiões que causam danos ao ser humano. E na região de Três Lagos, a maior incidência de casos é com o escorpião amarelo, que contém a toxina mais letal em comparação às outras três espécies. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis ao veneno. Também é o público que mais apresenta casos graves quando picado, como explica o professor de biologia, Hélder Silva. Ele pode também ir causando efeitos no sistema gastrointestinal, por ser neurotóxico, como vômitos, náuseas, em alguns casos, diarreias, salivação excessiva. Isso já é um alerta, principalmente em crianças e idosos que são mais sensíveis. Por que, né? Você fez a pergunta, por que são mais sensíveis? Primeiro, o tamanho, o peso, o corpo, comparado ao adulto com uma criança, o peso é bem menor. Então, este veneno vai estar mais concentrado na sua corrente sanguínea, causando efeitos mais severos. Em pessoas adultas, não está descartado o risco de uma maior letalidade, principalmente em quem já tem doenças como diabetes e hipertensão. Mas é necessária uma observação caso a caso. O veneno do escorpião ataca os sistemas cardíaco, gastrointestinal, respiratório e neurológico. Em muitos casos, pode ocorrer o endema pulmonar, que é o principal causador de mortes pela picada do animal. O risco de cada situação pode se elevar, de acordo com a quantidade de veneno injetado na corrente sanguínea. Podem haver situações em que o escorpião não libera toxina, mas apenas a picada, para afastar a pessoa que está em contato com ele. Também chamada de picada seca. Os pés e as mãos são as partes com maior incidência nestes acidentes. Mãos e pés. Então, se a população se prevenir usando luvas de raspas de couro no momento de limpar terrenos, fazer uma limpeza maior na sua casa e usar sapatos fechados, não andar descalço, crianças não andar descalço para brincar, ou num parque, por exemplo, vai evitar os acidentes. A gente fala muito das ações dos venenos, dessa peçonha, desse veneno, dos tratamentos, mas é muito importante associar a prevenção. O indicado é que a vítima, após ser picada por um escorpião, seja encaminhada para um atendimento médico em, no máximo, uma hora, para evitar a gravidade do caso. Apenas quem apresenta quadro de risco mais elevado é recomendado a receber o soro antídoto, que só é aplicado após orientação médica hospitalar. Os casos leves são maioria. Deste modo, a pessoa picada não necessita de ser medicada, pois não há indícios o suficiente de uma intoxicação. O médico da Vigilância Epidemiológica, Vinícius Neves, explica como este soro age na corrente sanguínea em combate ao veneno. O soro antiscorpiônico é aplicado nas pessoas que têm indicação, então aquelas que são picadas por escorpião, que estão desenvolvendo casos graves, a pessoa está apresentando letargia, sonolência, muito vômito, muita dor. Ele tem que ser aplicado quanto antes, quanto antes ele for aplicado, menor distribuição na corrente sanguínea, esse veneno do escorpião vai ter. E a ação do soro é basicamente de neutralizar a ação do veneno dentro do organismo. Então, tem que ser rápido antes que o veneno se distribua demais, mas também ele consegue neutralizar para que ela elimine os sintomas. Então, a gente geralmente observa os sintomas da pessoa e a evolução deles por um período de algumas horas, que é o período de ação do veneno dentro do corpo da pessoa. Estudos científicos relatam que a picada do escorpião só ocorre quando ele se sente ameaçado. O animal tem como principal objetivo atacar as suas presas, que geralmente são as baratas. A maior forma de prevenção é a limpeza constante do ambiente, evitando o acúmulo de sujeira e entulho, que é propício para a infestação destes animais. Apesar de haver venenos de dedetização, que prometem eliminar as espécies de escorpiões, eles não são tão eficazes como aponta o professor de biologia. Até o Ministério da Saúde não recomenda se detetizar, em certos casos bem específicos, de muitas infestações em alguma casa abandonada, mas em geral não é eficaz. Eles são animais que têm muitos quimio-receptores no corpo. Eles detectam esse veneno antes e depois desaloja esses animais, saem dos seus esconderijos e acabam aumentando o encontro com as pessoas e aumentando esse acidente.